Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, e a França? A França tá um caos, né? O povo foi pra rua, tacou fogo lá em tudo, colocou fogo em Paris, colocou a própria França com seu governo cheio de neoliberalismo, de joelhos. Legal, cara. Tava acompanhando aí de perto, esperando mais algumas coisas acontecerem. Lá, a resistência na França, simbolizada pelos coletes amarelos, vencer o sistema. Detalhe que esse negócio de coletes amarelos é engraçado, né, cara? É um daqueles itens obrigatórios que o cidadão tem que ter no carro. É só pra enrolar o cara, né? O cara tem que ter um colete amarelo dentro do carro. Aí tem sempre uma justificativa idiota em torno disso, que nem no Brasil, né? Que obrigaram você a comprar aqueles kits de primeiros socorros pra colocar no carro. E se você não tivesse, você era multado. E aí depois vem uma orientação de que caso ocorra algum acidente, você não pode tocar na vítima. Então pra que serve o kit de primeiros socorros? Só pra te enganar, só pra te enrolar. É a mesma coisa lá desse negócio dos coletes amarelos. Aí o povo revoltado por isso pegou os coletes amarelos como um símbolo de revolta, de resistência, de rejeição contra o governo. E foi às ruas. Foi às ruas e o negócio ficou louco, cara. Eu já vim acompanhando todo esse processo na França e eu tava procurando uma oportunidade de falar sobre ele com vocês aqui. Primeiro porque você fica empolgado com o que tá acontecendo lá. Eu fico, né? Porque eu acho legal ver o movimento da massa se rebelando contra o governo. Depois que eu fico sempre atento, né? As possíveis reações do sistema quando a massa se rebela. E em terceiro, né? Eu acho que eu fico um pouco frustrado quando eu faço a comparação com os protestos aqui no Brasil. Que é tudo manipulado, é tudo bem explorado, bem direcionado. Enquanto a galera tá usando fogo e fúria lá, a galerinha aqui tá batendo panela, maquiagem de palhaço, apitinho, dancinha, né? E nunca contra a coisa que realmente tem que acontecer. Nunca contra o sistema. É sempre a favor do sistema de alguma forma, né? Sendo usado por alguém. Então, é frustrante quando você vê um movimento importante como esse na França aqui e compara com o que já aconteceu no Brasil. E no dia 8, agora próximo, a França ia passar por um protesto a nível, né? Totalmente numa proporção gigantesca. E o governo pipocou. O governo, o sistema lá, o Macron voltou atrás. Tudo aconteceu porque o governo do Macron, né? Na sua política neoliberal, anunciou um aumento de impostos sobre combustíveis. Sempre com uma justificativa bonitinha, né? Não, é porque a gente quer reduzir a emissão de poluentes, né? E aumentando os impostos sobre combustível, a galera vai andar menos de carro. Não tem nada a ver com isso, tá, galera? E muito menos essa questão de o governo ser de direita ou de esquerda. Não importa. Quem já entendeu o sistema aqui sabe que se você é contra o sistema, você é de esquerda. Se você é a favor do sistema, você é um zumbi otário. E lá é o tal do neoliberalismo, né? Independente se o governo fala que é de esquerda, se o governo fala que é de direita, é a política neoliberal. liberal, né? Que ferra o povo, que explora a massa. E arma aquela pressão gigantesca contra a população, né? Seja por uma reforma trabalhista que aconteceu na França, reforma previdenciária que tava um tumulto lá também, né? Sempre pressão sobre o povo, né? E agora eles querem, de alguma forma, pressionar o povo através de impostos. Política neoliberal que tão querendo implantar aqui no Brasil. Não deu certo na França. A galera se rebelou. Aumentou impostos combustíveis, foi todo mundo pra rua. Tuvultuou, tacaram fogo, arrancaram asfalto, cara. Já que era um protesto contra o aumento de combustíveis, pra eles mandarem de carro, então não precisar de asfalto aqui em Paris. Cidade linda, cidade maravilhosa, né? A cidade luz. Então vamos arrancar o asfalto, tacaram fogo em lojas, né? Uma coisa, sabe, importante, impactante contra o sistema. Porque se você for lá com maquiagem de palhaço, apito e panela, não muda nada, cara. Só muda quem tá te usando. Agora se você vai com fogo e fúria, todo mundo lá simbolizando uma resistência contra o sistema, aí o negócio fica louco. Aí o sistema pode ficar de joelhos pra você. E é isso que importa. E o governo pipocou pra galera na França. Pô, salva de palma pra resistência lá, cara. Isso que é esquerda de verdade. Independente se o governo diz que é de esquerda ou direita. Se tá com política neoliberal que vai ferrar a vida do povo, tem que derrubar. Tem que fazer voltar atrás. Tem que obedecer o poder maior que é o poder da massa. tá certo que sempre tem aquela questão de poderem estar sendo manipulados, usados, né? Mas, o que que eles queriam? Que o governo voltasse atrás no anúncio sobre aumento de impostos? O governo voltou atrás. Pode ser que o governo lá na frente vai ter algum tipo de reação, dissimulada, fingir, aumentar o imposto em algum lugar, ou pressionar o povo de maneira diferente. eles já passaram por todo esse processo que o Brasil tá passando, a França passou recentemente. Reforma previdenciária, reforma trabalhista, aumento de pressão sobre o povo, né? E a repressão maior do governo, sim, porque antes do governo abrir as pernas, o Macron mandou meter o pau nos manifestantes. Protesto ia aumentando e a polícia desceu no cacete. Então os conflitos estavam ficando mais acirrados. O problema é que o governo lá não preveu, ou talvez tenha previsto isso daí, que essa massa começou a se organizar muito rápido. e ela foi ganhando força. E os discursos que eram contra o aumento de impostos nos combustíveis começaram a virar discurso contra outras coisas do sistema. E aí o governo começou a achar que ia perder o controle. A repressão não tava funcionando, porque quando você tem aquela questão da ação, sempre gera uma reação. E nesse caso, se o governo agisse de maneira mais firme contra a população, a população tava reagindo de maneira proporcional ou inversa, então o negócio tava ficando fora do sistema de padrão deles lá, né? Qualquer gole, o que eu faço com esse povo vindo pra cima do governo? Batendo tá adiantando, quanto mais eu bato, mais gente vem pra rua pra contra-atacar, pra defender quem tá apanhando. Então não funciona assim. Então a ideia deles vai ser mudar a forma de abordagem nesse sistema aí. Eu não gosto muito da França, galera. sinceramente não gosto muito da França, mas da França Império e o seu papel na história do mundo entre aqueles grandes jogadores do poder. As conspirações, movimentações, tudo que a França já provocou no mundo, seja o que ela fez com a Alemanha na Primeira Guerra, que forçou a Segunda Guerra. Mas uma coisa eu tenho que dizer, galera, o povo francês é resistência. O povo francês tem uma cultura, uma tradição de luta, de resistir contra o sistema opressor. Muitos, digamos, regentes da realeza lá já perderam a cabeça. Lembra da época das guiatinas e tal? Pois é, muita gente lá da família real ficou meio em choque. Quem não ficou em choque perdeu a cabeça. E depois, quando a Alemanha fez o governo francês pipocar e fugir, que só ficou o povo francês, muitos ficaram na resistência contra a Alemanha. Guerrilha, rua a rua, esquina a esquina. resistiram aos alemães. Ainda que não tivessem o apoio de um governo covarde que fugiu, mesmo assim, tentaram de todas as formas não deixar os alemães fazerem o que quiserem. E a Alemanha estava lá se vingando do que aconteceu, que os franceses fizeram no final da Primeira Guerra e tal. Mas não é esse o assunto aqui. E é aquilo que eu falei pra você, galera. A questão aqui não é o discurso ideológico, político que está no comando da França hoje. Essa questão dos discursos é tudo falso. Lá é o sistema. É o sistema contra o povo. É o explorador contra o explorado. É o dominador contra o dominado. E aí, de vez em quando, a galera que está aqui embaixo sofrendo a pressão se rebela. E se rebelou na França agora. A gente deveria tomar como exemplo isso e parar de ser usado, de ser manipulado aqui por um influenciador vagabundo qualquer, porque tem sempre um interesse aqui. Lá na França, era o povo querendo alguma coisa. Eles queriam que voltassem atrás no aumento de impostos, eles voltaram. Enquanto aqui no Brasil, quando o governo aumenta impostos, sempre tem alguém para falar assim, um manipulador que diz, ah não, mas a culpa foi disso, a culpa foi daquilo, a culpa foi do PT. E o governo aumenta de impostos, mas a culpa é do Lula. e a galera não faz nada, não vai para a rua e não vem falar de protesto de caminhoneiro, que você percebeu que era tudo uma farsa aquilo lá. Que no final de tudo ali, só os grandes empresários e donas de empresas de transporte se deram bem. E o caminhoneiro só queria que reduzisse o diesel para ele. Gasolina do povo que se danasse. A gasolina subiu a cinco reais e não voltou mais. E está aumentando lá os valores aí de pouquinho em pouquinho, centavos em centavos, enquanto no mercado estrangeiro, no qual imbecilmente, o nosso combustível é baseado, está abaixando o preço do barril de petróleo. E mesmo assim, a gente não abaixa o preço nas bombas de combustíveis aqui. Culpa desse efeito lá dos caminhoneiros, que foi um processo manipulado para tumultuar o ambiente. E alguém se beneficiou, no caso. Mas voltando lá para a França lá, o negócio é bom. É bom você ver esse tipo de reação aí. É bom também você acompanhar como o sistema se comporta. O sistema entende e prevê esse tipo de reação do povo, da massa. Quando a massa está insatisfeita, ela vai se comportar de alguma forma. E o sistema tem algumas ferramentas, alguns mecanismos de defesa. Ou ele aumenta a repressão. Quando a repressão fica fora de questão, como no caso da França, ele vai para um acordo, ele recua momentaneamente. Mas sempre tem aquela questão da ação, reação e consequência. Presta atenção no governo francês daqui para frente agora, quanto na questão popular. Não é de agora que o povo está se rebelando contra o sistema. e não é de agora que você passou da hora de se rebelar contra o sistema. Para de ser usado, para de ser manipulado, para de passar maquiagem e pegar panela e ir para a rua sobre a batuta de alguém. Está aumentando o combustível, está aumentando nossos impostos, estão tirando direitos do povo, censurando, repressão e você batendo palma e dando risada. Presta atenção, porque a condição da Força foi importante para servir de exemplo para a gente aqui, beleza? Galera, já ia me esquecendo, eu queria só dar como exemplo aqui para reforçar alguns conteúdos que eu já passei para você anteriormente. Enquanto eu estou aqui falando de França, de governo brasileiro, de nova ordem mundial, de conspiração contra você, o seu youtuber preferido, cheio de moral e tal, está lá fazendo um vídeozinho de fofoquinha de um falando mal do outro. Não que eles não possam falar um mal do outro, tem que falar mesmo, porque eles merecem isso. São gente que tem um mau caráter a ser destacado. Só que é o seguinte, você não pode se omitir do que realmente está acontecendo no mundo também. Você quer ficar brincando de fazer fofoquinha nos seus canais importantes para orientar a massa aí? Não tem problema, pode fazer fofoca à vontade. Só que não se omite não, que fica mais feio ainda para você. Você se revela cada vez mais o farsante que é.